Fala moçada, beleza? Professor Bruno voltando com o nosso novo curso de JavaScript na aula de hoje Vamos aprender sobre os operadores relacionais, vamos ver o que é isso? Então pessoal, aula 5 do nosso novo curso de JavaScript, conteúdo tá ficando massa Comenta aí, tá gostando? Tá achando conteúdo bacana? O que você aprendeu de novo até aqui no nosso curso? Ou se não tem nada de novo, quero saber se você tá gostando ou não Desse novo curso de JavaScript que tem o objetivo de tornar você um profissional em programação JavaScript Show? Esse é o nosso compromisso, então vamos lá, pra isso nós precisamos aprender sobre os operadores relacionais Quais são os operadores relacionais? São operadores que eles vão criar, vão realizar uma operação e vão obter, vão retornar um valor como verdadeiro ou falso Diante da operação relacional O que é uma operação relacional? É uma comparação, nós vamos utilizar operadores de comparação O que são? Quais são eles? Maior Vou colocar comentário aqui pra não ficar dando erro, né? Comentário aqui Comentário aqui, ó Maior Maior ou igual Menor Menor ou igual Igual E diferente Esses são os operadores relacionais E atenção Para o igual Quando a gente utiliza somente um igual Em JavaScript É uma operação de atribuição Eu tô falando que uma variável recebe um valor Quando eu utilizo igual, igual É uma operação de comparação Eu estou comparando o valor de uma variável ao de outra variável Hum, legal Então vamos lá Vamos fazer alguns testes aqui com os operadores relacionais E começar a entender desse universo Pra isso eu vou precisar criar variáveis aqui Vamos criar num com o valor 10 E num 2 Num 2 Com o valor 5 Tá? Também vamos criar aqui, ó Num 3 Num 3 Com também o valor 10 E começar a entender aqui O que as operações relacionais retornam pra gente E então vamos colocar aqui agora um console log Pra gente realizar os testes aqui Que nós vamos fazer com essas variáveis E de cara, olha só Se eu colocar aqui, ó Num 1 Maior Operação relacional Com num 2 Isso é uma operação Então ele vai fazer uma comparação Utilizando o maior E ele vai comparar num Que é 10 É maior do que num 2 Que é 5 Claro que é Então a operação é uma operação que vai retornar um verdadeiro Em inglês True Vamos ver isso daqui Vamos ver o resultado dessa operação Tá lá True Verdadeiro Show? Se eu inverter o meu operador Se eu colocar menor O que é que vai ser agora? Num 1 É menor do que num 2? Opa 10 É menor do que 5? Não Então agora Ele vai me retornar um Falso Olha lá Falso Beleza? Verdadeiro Agora ele retornou Falso Esse é o resultado esperado De uma operação Relacional De uma operação De comparação E aí Entram vários operadores Como se Como por exemplo Maior ou igual Olha essa operação Que bacana Num É maior ou igual A num 3? O que que essa operação retorna pra gente? Verdadeiro ou falso? Antes de continuar Coloca aí nos comentários Que eu quero saber Quem acertou Eu quero saber Como é que vocês estão acompanhando E quem já tem essa ideia Não rouba não Não coloca depois que eu mostrar Não Coloca agora E comenta agora Pra eu saber Como é que está a evolução De vocês Se essa operação Vai retornar True ou false Vamos ver No 1 é 10 E no 3 também é 10 Opa Então peraí Vai retornar falso Porque no 1 não é maior Que num 3 Mas Mas Tem um porém aqui Eu estou utilizando Igual Ou seja A operação Não é maior A operação é maior Ou igual Então essa Essa operação aqui Não vai retornar falso Ela vai me retornar True Porque no 1 não é maior Que num 3 Mas É igual a num 3 Vamos ver se isso É uma verdade True Verdadeiro Show de bola Pegaram a liga aí Pegaram o jeito E a mesma coisa Vale se eu mudar Aqui pra menor Olha lá No 1 Não é menor Que num 3 Mas é igual Então continua Retornando Verdadeiro Beleza Bacana Agora tem O operador Diferente Tem o teu igual Também aqui Igual Tá Num é igual A num 3 Sim Verdadeiro Então é o que Ele vai me retornar lá Num Verdadeiro Beleza Bacana né E o diferente O diferente O operador De negação Ele faz O que ele faz É uma negação É uma inversão Se o retorno Vier verdadeiro Ele nega E inverte Para falso Se o retorno Vier falso Ele nega E inverte Para verdadeiro Olha só Por exemplo Num É igual A num 3 A gente viu Que é falso Aliás Que é verdadeiro Que os dois Tem 10 Mas se eu falar Isso aqui Not 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 É uma negação Isso não é uma diferença É uma negação Primeiro vamos entender A negação Eu estou falando Aqui Eu fiz uma inversão O que isso aqui Retornou? True O operador Not Inverte Então eu passo Ter uma negação Essa operação Vai me retornar Falso Leia isso aqui Como Num É como não Então Não Num Igual a num 3 Falso Beleza? Aqui ó Falso A operação Retornou ao verdadeiro O not Inverteu Beleza? Not Agora vamos ao diferente Que é diferente Do not O diferente É assim ó É assim Tá? Então eu fiz pra vocês não confundirem Quando eu estou usando not E quando eu estou usando diferente Esse é o diferente Num Diferente De num 3 Claramente que não né? Num é 10 E num 3 é 10 Então isso aqui vai me retornar O que? Falso Tá? Falso Porque num É igual a num 3 Se eu usar O not O not É a mesma coisa Que eu falar Num Não é diferente De num 3 O que ele vai me retornar Nesse caso? Verdadeiro Beleza? Viram só? Como que o not Atua Dessa maneira Tá? Esses São os operadores Relacionais Colocar aqui pra gente não esquecer Maior Maior ou igual Menor Menor ou igual 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 E Diferente Beleza? São os operadores que nós vamos usar Muito Em situações de comparação Ao longo da nossa programação Até combinou né? Legal Mas enfim Te espero na próxima aula E se você não é inscrito Se inscreve Ativa o sininho Clica no joinha Segue a gente no nosso insta E não perde o nosso curso não Próxima aula A gente continua Um forte abraço Até lá Tchau Tchau